MÚSICA MÚSICA E salve salve Galerinha, Roosevelt Pop Aqui na área Galerinha, Roosevelt Pop Aqui de novo na área No jogo Dark Souls 3 Continuando a saga do nosso querido Viking Eric Bloodaxe O que a gente mudou aqui? Mudamos coisinhas Aqui do nosso personagem Nesse cosplay aqui de Viking Estamos utilizando esse Belo set aqui Um belo set Eu acho que ficou muito bacana nele Bem bacaninha Bem top Pro nosso querido Viking É um setzinho muito da hora E esse machado também Um belo machado que a gente vai ficar com ele Até o final do game É isso ai galera Estamos utilizando o que? Vamos ver, estamos utilizando aqui O machado de batalha de Mewwood E também Aqui a armadura de cavaleiro de Mewwood Somente Somente aqui O peitoral dele O resto ficou igual Ficou bem da hora Ficou ai um Viking bem show E também se eu quiser Eu posso pôr o capacete Galera Ou elmo Um elmozinho aqui De Mewwood Elmo do Viking Ai que top Ficou show hein Posso utilizar um elmozinho também Pra dar aquele estilo Estilo Viking Oh loucura Ficou da hora Ficou da hora É isso ai galerinha Então aqui a nossa Nosso cosplay aqui de Viking Vambora Eu vou sem o elmo Eu não vou botar o elmo não Esse Viking Topzera Bonitão ai Eric Blue De AXE Vambora então Vamos encarar aqui Mais um outro boy Chegão Estamos né Chegando aqui nele Já com as profundezas Mas antes disso Não esqueça daquela Chinelada no joinha Quem puder ai Compartilhar meu trabalho Né Chamar os amigos Pra virem conhecer Se inscreverem Eu agradeço galerinha Eu agradeço Beleza Vambora Vambora Vamo que vamo Pegar esse camaradinho aqui Oba Bom Primeiramente Vamos Tá matando aqui Esses Bichos aqui Isolated Matar essa Isolated Pronto Uma já se foi Temos aqui Uma Zinha Aqui Pra gente Encarar o gigantão Quero machadinho Galera Opa Pegou Bicho Pega Me não Não pegue Me não Bom Tem algumas ali Também Vamos Estar aí Nos livrando Delas Pra não Nos atrapalhar Aqui Na luta Com o gigante Um monte Olha Vou pegar Vou pegar aqui De boa Tentar atrair aquela lá Do final Essa aqui Tá indo pra lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Pra matá-la Vamos Atrair Todas Para cá Tem uma lá no final O que vai vir Tentar chamar lá Pra cá E essa Vem cá Vem cá Vem cá Eu não posso andar mais Se não Eu vou acordar O gigante Eu quero primeiro Tá Acabando aí Com as Lesmas Esses negócios Aqui Pra eu ficar De boa Com o gigante Será que chega lá? Opa Falta uma E essa Tá difícil Porque tá Ao final Opa Tá ali Ó Parou aqui Vem Tentar atrair Lá Para cá Enquanto ela não vem Vou pegar Esse bicho Aqui Também na parede Ó Só falta você Dizinho Vai Estou morrendo A flecha Pronto Finalizamos aí Na flecha Beleza Agora a gente pode encarar o gigantão aí De buenas Sem as leis Mas nos atrapalhando Só na machadada Galera Pronto Blood Blood Jax Aí É o nosso Vick É o Vick Pega isso aqui Prontinho Prontinho Só o resto Do nosso Boyzinho Ali Passa por aqui Não me interessa Tentar Ninguém Aqui Ô Filha da mãe De volta Rapaz Me enganou Enganou Danado Bem Vamos estar chamando aqui Nossos companheiros Aqui ó Henry de Astora E também aqui E ao fundo Tem um cachorro latindo Galera Toda vez que eu tento Faço vídeo Aqui o cachorro Tá latindo ao fundo Aí Tá Esse cachorro aí Essa cachorrada Aqui é difícil Galera Ficar latindo direto Essa cachorrada É difícil Galera Eita Nós Então vamos que vamos Galera Vamos partir pro Boyz Diácono das Profundezas Com o nosso Querido Eric Blue De Axel Vick Vick Vamos lá Vamos usar isso aqui E vamos ver o que vai dar Opa Vai entrar meu filho Partiu Opa Negócio Sapado Aqui Vamos botar um negócio Pera aí Pera aí Pera aí Beijo Tô tomando Pera aí De fogo E botar um negócio Pronto Pronto Ó Ó Caramba Cadê o negócio o que é isso é isso o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso se pegar é tudo boa que papagaiada galera chega pra lá ae é mais uma vitória dele é o viking eric blue jacks é isso ai galerinha valeu ai galerinha então até o próximo vídeo ai continuando a saga dele o nosso cosplay ai de viking belezinha galera e valeu e fui e e e e e e e